Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de ano, nós vamos fazer essa linda flor, porém, essas últimas duas carreiras são brancas, tá? Eu fiz assim porque ia ter um trabalho que eu vou fazer com elas, com essa cor, mas essas últimas duas carreiras são brancas pra combinar com a criação da Maria José. A Maria José é uma moça que participa do grupo Crochê com Cristina, se você quiser participar também, é só me mandar um oi aí no zap, o zap tá abaixo do vídeo. E pra fazer essa flor eu vou usar o barbante Piratininga, ó, o barbante vermelho número 6, o barbante amarelo número 6, o barbante branco número 6, todos Piratininga. Se você quer comprar esse barbante, você compra pela internet e o site está abaixo do vídeo, na descrição do vídeo. É só você procurar o que você acha, entra lá no site e compra lá, você escolhe o kit, as cores e compra lá com a Jéssica. E agulha 3.5, então eu vou iniciar com o barbante amarelo. Já pedindo você que ainda não conhece o canal, ainda não se inscreveu, eu convido a você se inscrever no canal e já deixar aquele joinha, tá? Vou fazer aqui 6 correntes, 3, 4, opa, 5, 6. Vou fechar aqui na primeira correntinha. E vou fazer aqui 14 pontos baixos, tá? O total é 15 pontos baixos, mas essa correntinha que nós fizemos já conta como um ponto baixo. Então eu vou fazer meus 14 pontos baixos e volto. Feito meus 14 pontos baixos, eu vou fechar onde nós iniciamos com uma correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Corto, faço uma correntinha, corto o barbante fora e volto com o barbante vermelho. Com o barbante vermelho, vou prender em qualquer um desses pontos baixos aqui, ó. E vou trabalhar aqui, vou fazer uma corrente e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e mais uma correntinha. Vou dar 2 laçadas na agulha e no próximo ponto baixo eu vou fazer 1 ponto alto duplo. Tira 2, tira 2 laçadas, tira 2 laçadas. Ficou, tá vendo? A altura das 4 correntes. 1 corrente, 2 laçadas na agulha, no próximo ponto novamente. Tira 2 laçadas, 2 laçadas e 2 laçadas. Assim, nós vamos trabalhar 14 pontos altos duplos, 1 ponto alto em cada correntinha, em cada ponto baixo. Sendo que com essas 4 correntinhas são 15 pontos altos. Faço aqui uma corrente, né? E vou fechar aqui, ó, nas 4 correntinhas com 1 ponto baixíssimo. Viu? Faço uma correntinha e corto novamente o barbante pra gente voltar com o amarelo. Com o barbante amarelo eu vou prender em qualquer um desses pontos aqui, ó, entre as correntinhas aqui, ó. Entre a correntinha. Vou prender com 1 ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntes. E vou fazer 1 ponto alto aqui no mesmo lugar. Passo pro próximo ponto, faço mais 2 pontos altos. No próximo eu faço 1 ponto alto. E faço 1 ponto alongado, pegando aqui dentro, ó. Ou você pega aqui dentro, ou dentro do violinho, tanto faz. Ó, e alonga bem o ponto. Puxa. Ó, e faz mais 1 ponto alto. Então veja como que ficou, tá vendo? Ó, esse ponto aqui tem que alongar bastante, tá? Pra não ficar, é ó, viu que o ponto ficou um pouco dobrado. Então, eu tenho que aumentar esse ponto aqui, ó. Pra ele não ficar dobrado. Ele tem que ficar bem esticadinho. Ó. Vou pegar ele aqui. Puxar bastante. Olha só. Faço 1 ponto alto. Ó. Então, aí ele vai ter espaço de puxar aí depois, tá vendo? Vai ficar esticado. Agora eu vou repetir novamente. Aqui eu faço 2 pontos altos. Agarrou o barbante. No próximo, mais 2 pontos altos. Vai ficando assim, tá vendo? Agora no próximo eu faço 1 ponto alto. E o ponto alongado. Ó. Pegando lá no meio. Puxa bastante. E faz aqui o ponto alto. Termina como se fosse 1 ponto alto. E faz mais 1 ponto alto aqui no meio. E segue fazendo, olha só. Segue fazendo normal todas as carreiras aqui. 2 pontos altos e isso aqui, tá bom? Finalizando aqui, ó. Nas 3 correntinhas eu faço 1 ponto baixíssimo. Faço 1 corrente. Corto fora o barbante. Agora nós vamos trabalhar com o barbante amarelo. Ou o barbante branco. Tá? Então, em qualquer um desses pontos aqui, nós vamos trabalhar aqui, ó. Prender aqui com 1 ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou subir aqui, 1, 2, 3. E no mesmo lugar eu vou fazer 1 ponto alto. Aí eu vou trabalhar 1 ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos. E aqui, novamente, eu vou fazer mais 1 aumento. Olha só. Aqui eu faço 1, 2 correntes. Pulo 1 ponto alto. No próximo eu vou fazer outro aumento. Que são 2 pontos altos no mesmo espaço, ó. E vou trabalhar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, e 4. E faço mais 1 aumento. Que são 2 pontos altos no mesmo ponto alto. Vai ficando assim, tá vendo? 2 correntes. Pulo 1 ponto alto. No próximo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. E assim eu vou trabalhar toda a volta. Agora aqui nós precisamos fazer o ponto... Começar com ponto baixo na correntinha. Então, nós vamos trabalhar o seguinte, ó. Aqui na terceira correntinha eu vou fazer um meio ponto alto, ó. Meio ponto alto, tá vendo? Porque nós precisamos começar a trabalhar daqui de dentro. Daqui eu faço 1 corrente. Vou no primeiro ponto aqui, faço meio ponto alto. Faço 1 ponto alto. 2 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar 1 ponto alto duplo. Puxo de 2 em 2 em 2 laçadas, ó. Puxo de 2 em 2 laçadas, ó. E continuo. 1 ponto alto. Dois pontos altos. 2 pontos altos. Meio ponto alto. Puxo tudo de uma vez. 1 corrente. E faço 1 ponto baixo. Então, veja que tá ficando tipo uma pétalazinha, tá vendo? Ó. Formato de uma pétala. Agora é tudo igual. Uma corrente. No próximo ponto, meio ponto alto. 1 ponto alto. 2 pontos altos. 1 ponto alto duplo, que é 2 laçadas na agulha. Ó. E vai tirando de 2 em 2 laçadas. Mais 1 ponto alto duplo. 1 ponto alto. 2 pontos altos. E meio ponto alto. 1 corrente. E 1 ponto baixo. E olha como vai ficando, ó. Tá vendo? Olha só. Ficando as pétalas bonitinhas, igualzinhas, ó. Ok? Assim eu vou trabalhar o total de 5 iguais a essa aqui. Já tem 2. Vou fazer mais 3. Tá bom? Chegando no final, faço 1 correntinha. 1 ponto baixo. E prendo aqui, ó. No ponto baixinho. Naquele ponto que nós fizemos aqui. 1 corrente. Corto fora o barbante. Aqui a gente vai arrematar. Vê que ela fica um pouquinho... Com bocadinho. Mas eu volto ao normal depois. Você puxa ela aqui, ó. O fio. E a gente vai agora passando aqui por dentro, ó. Puxa aqui pra baixo. Opa. Ó. E vai passando entre os fios aqui até sumir o ponto. Agora você dá uma esticadinha, ó. Tá? Em todas as pétalas pra ela ficar bem esticadinha, ó. E olha como que ficou a nossa florzinha. Tá vendo? Aqui no meio a gente coloca uma pérola. Pra ficar chique. Bem arrematada. E essa flor aqui, olha só. Tem a amarela, né? Com miolo vermelho. E tem a branca, né? Com amarelo e branco. E essa todinha amarela. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Que ainda não se inscreveu no canal. Não saia antes de se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos. E não deixe de assistir aqui. Até finalizando aqui o vídeo. Tem mais quatro opções de vídeo. Que você pode assistir e conhecer o canal. Quem ainda não conhece. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se você quiser participar do grupo Crochê com a Cristina. É só você me mandar um oi no zap. Que está logo abaixo aí do vídeo. Tá bom? E pra conhecer os produtos dos barbantes. Conhecer os barbantes. É só você clicar no site e ir lá conhecer. Tem várias cores. Tem ele peludinho. Tem várias cores. Vai lá conhecer que você vai adorar. Beijo e até o próximo vídeo.